Mais de um ano depois do início da pandemia, a maioria dos estados brasileiros mantém apenas o ensino remoto. O aumento da evasão escolar preocupa e traz o debate sobre a reabertura das instituições de ensino. O Brasil só perde para a Bolívia, entre os países com mais tempo de escolas fechadas na pandemia. Nesse período, a evasão escolar triplicou. No Brasil, em 18 estados, o ensino é ainda apenas remoto, ou seja, com aulas online. Nos outros, o sistema é híbrido. Os estudantes vão às escolas em alguns dias. A retomada das aulas presenciais envolve o risco de contágio e também a recuperação das perdas na aprendizagem e na socialização. Por isso, as opiniões não são unânimes. Não tem condições de volta nesse pico da pandemia. Esse problema de deficiência de aprendizagem não é de agora. Sempre o Brasil teve deficiências educacionais. As escolas têm que estar abertas com todas as medidas de segurança. As escolas fechadas têm representado não só uma perda brutal de aprendizagem para as crianças. Temos dados publicados recentemente do Banco Mundial que falam em 8, 10 anos de perda. A vacinação de professores em todo o país já começou, mas sem previsão de imunizar todos os docentes e os profissionais da educação. Este é um dos entraves para a retomada das aulas, segundo o consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia, assim como a falta de testagem e a lotação no transporte público urbano. Na prática, no Brasil, só acontece o desrespeito à ciência, o desrespeito às boas normas sanitárias. Isso que tem acontecido, e jogar as pessoas ao leão, às feras da pandemia. Então, isso tem que ser muito transparente. Para este professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, o risco para alunos e professores é menor do que em outros setores. Temos que tomar todas as condições necessárias para que a escola volte a funcionar de maneira segura. E, se for possível, temos que procurar vacinar os trabalhadores da educação para lhes dar uma segurança maior. Eu acho que essa que é a questão. Não podemos voltar aos bares e não voltar às escolas.